A arte da guerra é o melhor livro de estratégia de todos os tempos. Foi inspiração para Napoleão, Maquiavel, Mao Tse Tung e outros tantos personagens históricos. Este livro de 2.500 anos é um dos mais importantes textos clássicos chineses e, apesar do tempo entre sua escrita e o século XXI, seus ensinamentos permanecem úteis. A obra do general Sun Tzu não é apenas um livro de tática militar, mas também um tratado que ensina a aplicar com sabedoria o conhecimento da natureza humana nos momentos de confronto. Não é, portanto, um livro sobre a guerra, mas uma obra que nos faz compreender as raízes de um conflito e onde buscar a solução para ele. Para Sun Tzu, a arte da guerra se baseia em dois princípios. Primeiro, toda a arte da guerra é baseada na dissimulação. Segundo, a suprema arte da guerra é submeter o inimigo sem lutar. As ideias do general ocorreram em toda a Ásia. As culturas orientais são normalmente identificadas como culturas de estratégia e a influência de Sun Tzu nesse desenvolvimento cultural não foi pequena. Nos tempos modernos, a filosofia da arte da guerra saiu dos limites militares e seus conceitos são aplicados nos negócios, esportes, na diplomacia e até no comportamento pessoal. Muitas frases-chaves dos manuais modernos de gestão empresarial são citações literais da obra do general, trocando apenas, muitas vezes, a palavra exército pela palavra empresa. Capítulo 1 Sobre a avaliação, Sun Tzu diz A guerra é de vital importância para o Estado. É o domínio da vida e da morte. O caminho para a sobrevivência ou a perda do império. É imperioso saber manejá-la bem. Não refletir sobre tudo o que está relacionado a ela é dar uma prova de indiferença à conservação ou à perda do que, para nós, é mais importante. E isso não deve acontecer conosco. Temos que avaliar a situação com base em cinco fatores fundamentais e fazer comparações entre as distintas condições dos grupos rivais com o objetivo de determinar o resultado da guerra. O primeiro fator é a doutrina. O segundo é o tempo. O terceiro é o terreno. O quarto é o comando. E o quinto é a disciplina. Doutrina É aquilo que faz com que o povo esteja em harmonia com seu governante, a ponto de segui-lo para qualquer lugar, sem temer por sua vida ou qualquer outro perigo. Tempo É o ying e o yang. A noite e o dia. O frio e o calor. Dias claros e nublados e as mudanças de estação. Terreno É a distância. Os percursos. Faz referência ao lugar onde é fácil ou difícil ir. Se é campo aberto ou lugares estreitos. E isto influencia as possibilidades de sua sobrevivência. Comando Necessita de cinco qualidades. Sabedoria Sinceridade Benevolência Coragem e disciplina E por fim A disciplina que precisa ser compreendida como organização do exército. As patentes e a hierarquia entre os oficiais. A regulação das rotas para entrega de mantimentos. E a provisão de material militar para o exército. Estes cinco fatores fundamentais precisam ser conhecidos por cada general. O que os domina vence. O que não, sai derrotado. Portanto, ao traçar os planos, É preciso comparar os sete fatores seguintes Avaliando cada um com o maior cuidado. Qual o dirigente mais sábio e capaz? Qual o comandante é mais talentoso? Qual o exército obtém vantagens da natureza e do terreno? Em qual o exército são melhor observadas as regras e as instruções? Quais são as tropas mais fortes? Qual o exército tem oficiais e tropas melhor treinadas? Qual o exército administra recompensas e castigos de forma mais justa? Através do estudo destes sete fatores, Serei capaz de adivinhar qual dos dois grupos sairá vitorioso e qual será derrotado. Com certeza, o general que seguir meu conselho vencerá. Esse general deverá ser mantido no comando. Aquele que ignorar meu conselho deverá ser demitido. Depois de prestar atenção aos meus conselhos, o general deverá criar uma situação que contribua para a execução do plano. Ele deverá considerar a situação do campo e atuar com o que lhe é vantajoso. A arte da guerra é baseada na dissimulação. Então, quando tiver força de ataque, tem que aparentar incapacidade. Quando as tropas se moverem, devem parecer inativas. Se estiver próximo do inimigo, tem que fazê-lo acreditar que está longe. Se está longe, precisa fazê-lo crer que está perto. Espalhar iscas para atrair o inimigo e golpeá-lo quando esteja desorganizado. Se preparar contra ele quando estiver seguro e confiante. Evitá-lo enquanto ele é mais forte que você. Se teu oponente tem um temperamento colérico, tente irritá-lo. Se ele é arrogante, fomente seu egoísmo. Se as tropas inimigas se reorganizarem e se mostrarem bem preparadas, desorganize-as. Se elas estão unidas, semeie a discórdia em suas fileiras. Ataque o inimigo enquanto ele está despreparado e apareça quando não estiver esperando. Essas são as chaves para a vitória de um estratagema. Se as estimativas antes da batalha apontam para uma vitória, é porque os cálculos que foram cuidadosamente realizados mostram que as tuas condições são mais favoráveis que as condições de teu inimigo. Mas se indicam derrota, é porque mostram que as condições favoráveis para a batalha são menores. Com uma avaliação cuidadosa, pode-se vencer. Sem ela, não. Aquele que não avalia os riscos e não faz os cálculos necessários, terá menos oportunidades de vitória. Graças a este método, podemos examinar todo o contexto e ver o resultado com clareza. Capítulo 2 Sobre o início das ações, Sun Tzu diz Como diz o ditado, Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quando suas tropas desanimarem, sua espada estiver cega, suas forças estiverem esgotadas e seus mantimentos estejam escassos, até os próximos a você irão se aproveitar da sua fraqueza e se rebelarão. Então, ainda que você tenha sábios conselheiros, no fim, não será capaz de fazer com que as coisas saiam bem. Por isso tenho ouvido falar de operações militares torpes e repentinas, mas nunca ouvi nenhum expert na arte da guerra que mantivesse seu exército no campo de batalha por muito tempo. Deixar que uma operação militar se prolongue por muito tempo nunca será benéfico para um país. Como se diz comumente, Seja rápido como o trovão que retumba antes que possamos tampar os ouvidos, veloz como o relâmpago que reluz antes que sejamos capazes de piscar. Portanto, os que não têm completa consciência da desvantagem de se servir das armas não podem ser totalmente conscientes das vantagens de usá-las. Os que utilizam os meios militares com perícia não ativam suas tropas duas vezes nem proporcionam alimentos em três ocasiões com apenas um único objetivo. Isto quer dizer que não se deve mobilizar o povo mais de uma vez por campanha. Não se deve voltar ao ponto de partida no seu país para um novo chamado, imediatamente após a vitória em uma batalha. A princípio, isso significa proporcionar alimentos para as próprias tropas, mas depois os alimentos devem ser retirados dos inimigos. Se você usa as armas originárias de seu próprio país, mas tira os alimentos dos inimigos, pode estar bem abastecido de armamento e provisões. Quando um país empobrece por causa das operações militares, começa a trazer provisões de lugares distantes. E se as provisões vêm de longe, a população irá empobrecer. Os que moram perto, de onde está o exército, poderão vender suas colheitas a preços altos, mas o bem-estar da maioria da população ficará prejudicado. Quando as provisões são transportadas para longe, as pessoas se arruinam por causa do alto custo. Nos mercados próximos ao exército, os preços das mercadorias aumentam. Portanto, as longas campanhas militares são uma praga para qualquer país. Quando os recursos se esgotam, os impostos são recolhidos à força. Quando o poder e os recursos acabam, se arruina o próprio país. O povo é privado de grande parte do orçamento, enquanto os gastos do governo com a indústria bélica aumentam. Seus habitantes são a base de um país. Os alimentos são a felicidade do povo. O príncipe deve respeitar este fato e ser sóbrio e austero com os gastos públicos. Consequentemente, um general inteligente luta para tirar os alimentos de seu inimigo. Cada porção de alimento tirada do inimigo equivale a vinte que poderão ser distribuídas para seus soldados. Recompensar seus homens com os bens de seus inimigos os fará lutar por iniciativa própria. E assim, você poderá obter o poder e a influência que o adversário detinha. É por isso que se diz que onde há grandes recompensas, há homens corajosos. Portanto, em uma batalha com carruagens, é recompensado primeiro aquele que consiga conquistar pelo menos dez carros. Se todo mundo for recompensado, não haverá o suficiente para todos. Então, ofereça uma recompensa a um soldado para animar os outros. Troque as cores dos soldados feitos prisioneiros e os misture com os seus. Trate bem os soldados e preste atenção neles. Os soldados prisioneiros devem ser bem tratados para que no futuro lutem por você. A isso se chama vencer o adversário e assim incrementar as tropas. Usar o inimigo para derrotar o inimigo é uma estratégia poderosa. Então, o mais importante em uma operação militar é a vitória e não a persistência. Esta última não é benéfica. Um exército é como fogo. Se não for apagado, se consumirá sozinho. Portanto, sabemos que a pessoa à frente do exército também é responsável pela vida da população e da segurança da nação. Capítulo 3 Sobre a vitória e a derrota, Sun Tzu diz, como regra geral, é melhor conservar um inimigo intacto do que destruí-lo. Capturar seus soldados para conquistá-los e assim dominar seus superiores. Havia um general que dizia Pratica as artes marciais, calcula a força de teus adversários, faz com que percam seu ânimo e foco, de forma que, ainda que o exército inimigo esteja intacto, ele seja inútil. Isto é ganhar sem violência. Se destruir o exército inimigo, matando seus generais e atacando suas defesas, reunindo uma multidão para usurpar um território, então conseguirá vencer pela força. Por isto, os que ganham todas as batalhas não são profissionais de verdade. Os melhores mestres da arte da guerra são aqueles que conseguem fazer com que o exército inimigo se renda sem lutar. Os guerreiros superiores atacam enquanto os inimigos estão fazendo seus planos, assim desfazem rápido suas alianças. Um grande imperador já dizia, O que luta pela vitória diante de espadas nuas não é um bom general. A pior tática é atacar uma cidade, assediar e encurralar uma cidade se faz como o último recurso. Empregue não menos de três meses para preparar seus artefatos e outros três para coordenar os recursos para o teu ataque. Nunca se deve atacar com cólera ou pressa. É aconselhável reservar um tempo para o planejamento e a organização do plano. Um verdadeiro mestre das artes marciais vence os inimigos sem batalha, conquista outras cidades sem assaltá-las e destrói outros exércitos sem gastar muito tempo. Um mestre expert em artes marciais desfaz os planos dos inimigos, destrói suas relações e alianças, corta suas provisões ou bloqueia seu caminho, vencendo através dessas táticas sem a necessidade de lutar. É imprescindível lutar contra todas as facções inimigas para obter uma vitória completa, de forma a evitar o aquartelamento do exército e assim tirar o máximo proveito da campanha. Esta é a lei do assalto estratégico. A vitória completa se dá quando o exército não luta, a destruição não se prolonga por muito tempo e o inimigo é vencido pelo emprego da estratégia. A regra de uso da força é a seguinte. Se a tua força é dez vezes superior à do seu adversário, cerque-o. Se é cinco vezes superior, ataca-o. Se é duas vezes superior, divida-o. Se tua força é igual numericamente, luta se for possível. Se tua força é inferior à de teu inimigo, fique continuamente em guarda, já que a menor falha poderia acarretar as piores consequências. Se mantenha abrigado e evite o quanto for possível um enfrentamento aberto com ele. A prudência e a firmeza de um número pequeno de pessoas podem cansar e chegar a dominar inclusive exércitos numerosos. Este conselho se aplica aos casos em que todos os fatores sejam equivalentes. Se a sua força estiver em ordem enquanto a dele estiver mergulhada no caos, se você e sua tropa estiverem animados e as tropas de teu inimigo desmoralizadas, ainda que mais numerosas, já se pode pensar em uma batalha. Se seus soldados, suas forças, sua estratégia e seu valor forem menores que os do teu inimigo, então se retire e busque uma saída. Se o grupo menor for teimoso, cairá prisioneiro do maior. Isto quer dizer que, se o exército for pequeno e não fizer uma avaliação adequada de seu poder, será conquistado se enfrentar uma grande potência, por mais que sua defesa seja firme. Se você não pode ser forte, mas também não sabe ser frágil, será derrotado. Os generais estão a serviço do povo. Quando faz seu serviço bem, o povo é forte. Quando o serviço prestado é ruim, o povo é frágil. Portanto, existem três maneiras de um príncipe levar seu exército ao desastre. Quando, ignorando os fatos, ordena que o exército avance ou recue quando não é o que deve ser feito. Isso se chama imobilizar o exército. Quando ignora os assuntos militares, mas compartilha o comando em pé de igualdade, confundindo os soldados, sem saber como levar a cabo as manobras militares, fazendo com que os soldados hesitem. Uma vez que o exército esteja confuso e hesitante, os problemas começam. A isso se chama perder a batalha por negligenciar o aspecto militar. Se você tenta usar os métodos de um governo civil para comandar uma operação militar, ela será confusa. Triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando não, e sabem discernir quando devem usar muitas ou poucas tropas. Os generais competentes vencem quando não são restringidos por seus governos civis. Existem cinco formas de se conhecer o futuro vencedor. O príncipe não poderá dar todas as ordens. Se isso acontecer, o general terá que pedir permissão até mesmo para apagar o incêndio. Quando for autorizado, já não restarão nem as cinzas. Se você conhece os outros e conhece a você mesmo, nem sem batalhas irá correr perigo. Se você não conhece os outros, mas conhece a si mesmo, irá perder uma batalha, mas ganhará outras. Se não conhece os outros e nem se conhece, irá correr perigo em qualquer batalha. Capítulo 4 Sobre táticas, Sun Tzu diz Antigamente, os guerreiros experientes se percebiam em primeiro lugar como invencíveis e depois aguardavam para descobrir a vulnerabilidade de seus adversários. Se perceber invencível é antes de qualquer coisa se conhecer. Esperar para descobrir a vulnerabilidade do adversário é saber conhecer os outros. A invencibilidade está dentro de cada um. A vulnerabilidade pertence ao adversário. Os guerreiros experientes podem ser invencíveis, mas não podem fazer com que seus adversários fiquem vulneráveis. Se você não conhece as estratégias de batalha do seu adversário, ou se ele não é negligente e falho, ainda que você esteja bem preparado, como ele poderá ser vencido? A invencibilidade é uma questão de defesa. Enquanto você não observar vulnerabilidades nas estratégias do seu adversário, esconda sua estratégia de ataque e se prepare para ser invencível, com o objetivo de se preservar. Quando os adversários têm estratégias vulneráveis, é o momento de atacá-los. A defesa é para os tempos de escassez e o ataque para tempos de abundância. Os experts em defesa se escondem nas profundezas da terra. Os experts em manobras de ataque se escondem nas mais elevadas alturas do céu. Desta maneira, podem se proteger e conseguir a vitória total. Em situações defensivas, cale as vozes e apague as pegadas. As esconda como fantasmas e espíritos embaixo da terra, invisíveis para os outros. Em situações de ataque, seu movimento tem que ser rápido e seu grito alto e seguro, veloz como o trovão e o relâmpago para os quais ninguém consegue se preparar. Prever a vitória quando ela pode ser percebida por qualquer um não é, na verdade, destreza. Todo mundo elogia a vitória conseguida em batalha, mas essa não é realmente tão boa. O desejável é mover-se secretamente, frustrar os planos do inimigo, alcançando a vitória sem uma gota de sangue derramado. Não se requer muita força para levantar um fio de cabelo. Não é necessário ter uma boa visão para enxergar o sol e a lua. Nem é preciso uma excelente audição para ouvir o retumbar de um trovão. O que todo mundo já sabe não é sabedoria. Na antiguidade, os que eram conhecidos como bons guerreiros venciam quando era fácil vencer. Se você apenas é capaz de assegurar uma vitória depois de enfrentar um adversário em um conflito armado, essa vitória não é fácil e sim dura. Mas se você é capaz de enxergar o sutil e se dar conta do que se esconde agindo antes do outro, por em prática sua estratégia, a vitória é facilmente obtida. Consequentemente, as vitórias dos bons guerreiros se destacam por sua inteligência e bravura e não pela sorte. Essas vitórias não são casualidades. Ao contrário, elas acontecem quando o exército consegue se situar previamente em posição de ganhar com segurança se impondo sobre os que já perderam de antemão. A grande sabedoria não é algo óbvio. O grande mérito não se anuncia. Quando você é capaz de enxergar o sutil, é fácil ganhar. Mas o que isso tem a ver com a inteligência ou a bravura? Quando os problemas são resolvidos antes que apareçam, quem chama isso de inteligência? Quando a vitória se dá sem a batalha, quem fala de bravura? Portanto, os bons guerreiros se situam no terreno no qual não podem perder e não deixam escapar os detalhes que fazem com que seu adversário seja derrotado. Consequentemente, um exército vitorioso ganha primeiro e batalha depois. Um exército derrotado luta primeiro e tenta obter a vitória depois. Esta é a diferença entre os que têm estratégia e os que não fizeram nenhum tipo de planejamento. Os que usam bem as armas cultivam um caminho e obedecem as leis. Assim, podem governar prevalecendo sobre os corruptos, usar a harmonia para desvanecer a oposição, não atacar um exército inocente, não fazer prisioneiros ou saquear por onde a tropa passar, não cortar as árvores nem contaminar os poços, limpar e purificar os templos das cidades e montanhas por onde você passar, não repetir os erros de uma civilização decadente. Tudo isso está inserido na lei moral. Quando o exército está disciplinado até o ponto em que os soldados morreriam antes de desobedecer as ordens e as recompensas e os castigos são bem aceitos pela tropa por serem claros e objetivos, o comando poderá levar seu exército à vitória sobre um inimigo corrupto. São cinco as regras militares. Medição, avaliação, cálculo, comparação e vitória. O terreno dá lugar à medição. Esta dá lugar à avaliação que dá lugar ao cálculo, daí a comparação e por fim a vitória. Por meio da comparação entre as dimensões, você pode conhecer onde está a vitória ou a derrota. Como consequência, um exército vitorioso é como um quilo comparado a um grama. Um exército derrotado é como um grama comparado a um quilo. Quando a parte vitoriosa consegue que seu povo participe da batalha, é como se estivesse dirigindo uma grande corrente de água até um cânion profundo. Ao acumular a água ali, é impossível que alguém consiga medir sua quantidade. Assim deve ser a nossa defesa. Sua formação deve ser invisível. Quando soltamos a água, ela se precipita para baixo em uma torrente, de maneira tão irresistível quanto nosso próprio ataque. Capítulo 5 Sobre a firmeza, Sun Tzu diz A força é a energia acumulada ou a que se percebe. Isto é mutável. Os experts são capazes de vencer o inimigo criando uma percepção favorável neles. Assim, obtém a vitória sem necessidade do uso da força. Governar muitas pessoas como se fossem poucas é uma questão de dividi-las em grupos ou setores. É organização. Batalhar contra uma tropa numerosa como se fosse pequena é enviar um sinal percebido pela oposição como força e poder. Conseguir que o exército seja capaz de combater o adversário sem ser derrotado é uma questão de empregar métodos ortodoxos ou heterodoxos. A ortodoxia ou a heterodoxia não é algo fixo ao contrário se alterna em ciclos. Um imperador que era um famoso guerreiro e administrador falava de manipular a percepção dos adversários sobre o que é ortodoxo e heterodoxo e assim atacar inesperadamente combinando os dois métodos até os converter em um só os transformando em algo indefinido para o inimigo que o efeito da força seja como o de pedras lançadas contra ovos é uma questão de cheio e vazio quando você induz um adversário a te atacar em teu território a força dele sempre estará vazia em desvantagem enquanto você ao não competir no que lhe é melhor terá sua força sempre cheia atacar o cheio com o vazio é como lançar pedras em ovos com certeza eles se quebrarão o ataque direto é ortodoxo o indireto é heterodoxo só há dois tipos de ataques o extraordinário através da surpresa e o ordinário que é direto mas suas variantes são inumeráveis o ortodoxo e o heterodoxo se originam um do outro como um círculo sem começo nem fim quando a velocidade da água chega ao ponto de mover as pedras é a força direta quando a velocidade e a habilidade de manobra do falcão permitem que ele ataque e mate chamamos a isso de precisão o mesmo acontece com os guerreiros experts sua força é rápida sua precisão certeira sua força é como o disparo de uma catapulta sua precisão o faz atingir o objetivo previsto causando o efeito esperado a desordem vem da ordem a covardia surge da coragem a fragilidade brota da força se você quer fingir desordem para distrair seu inimigo e convencê-lo primeiro tem que organizar a ordem porque só assim uma desordem artificial poderá ser criada se você quiser fingir covardia para conhecer a estratégia de seu inimigo primeiro terá que ser extremamente corajoso porque só assim poderá fingir timidez nas atitudes se você quiser fingir fragilidade para induzir a arrogância de seu inimigo primeiro terá que ser extremamente forte porque só assim poderá fingir ser frágil a ordem e a desordem são uma questão de organização a covardia é uma questão de valentia e o ímpeto a força e a fragilidade são uma questão de formação em batalha quando um exército tem a força do ímpeto percepção até mesmo o tímido se torna valente ao contrário quando um corajoso perde a força do ímpeto se transforma em um covarde nada é imutável nas leis da guerra estas se desenvolvem sobre a base do ímpeto com astúcia podemos antecipar e conseguir fazer com que os adversários se convençam de como proceder e se movimentem assim os ajudamos a trilhar o caminho que determinamos para eles fazemos com que os inimigos se movimentem com a perspectiva do triunfo para que caiam na emboscada os bons guerreiros buscam a eficácia ao batalhar a partir da força do ímpeto percepção e não dependem apenas da força bruta de seus soldados são capazes de escolher os melhores posicioná-los adequadamente e deixar que a força do ímpeto atinja seus objetivos quando existe entusiasmo convicção comando organização recursos soldados comprometidos a força do ímpeto e até o tímido é valoroso desse modo é possível destacar os soldados por suas habilidades e assim dar a eles deveres responsabilidades adequadas a seus perfis o corajoso pode lutar o cuidadoso pode ficar de sentinela e o inteligente pode estudar analisar e comunicar todos são úteis deixar que os soldados lutem permitindo que a força do ímpeto faça seu trabalho é como fazer as rochas deslizarem no penhasco as rochas permanecem imóveis em lugares planos mas rolam em planos inclinados ficam fixas quando são quadradas mas giram se são redondas portanto quando conduzimos a tropa com astúcia o impulso é de rochas redondas que se precipitam montanha abaixo esta é a força que produz a vitória capítulo 6 sobre os pontos fracos e fortes o vazio e o cheio Sun Tzu diz os que se antecipam se preparam e chegam primeiro ao campo de batalha estão em posição favorável estão descansados os que chegam por último os que improvisam e lutam ficam esgotados os bons guerreiros fazem com que os inimigos venham até eles e de forma alguma se deixam atrair para fora de sua fortaleza se você faz com que os adversários venham até você para combater a força dele estará sempre vazia se você não sai para combater sua força estará sempre cheia o que faz com que os adversários se dirijam até você por vontade própria é a perspectiva da vitória o que desanima os inimigos de irem até você é a probabilidade de sofrer danos quando os adversários estiverem em posição favorável canse-os quando estiverem bem alimentados corte seus suprimentos quando estiverem descansando faça com que se ponham em movimento ataque inesperadamente esgotando seus inimigos enquanto correm para salvar suas vidas interrompa a chegada de suas provisões arrase seus campos e corte suas vias de fornecimento apareça em lugares críticos e ataque onde eles menos esperam apareça onde eles não podem ir se dirija até onde menos esperem para se locomover centenas de quilômetros sem cansaço atravesse terras despovoadas para ser eficaz ataque onde não haja defesa e para manter uma defesa eficiente e segura defenda onde não se dê o ataque quando se cumprem as ordens quando as pessoas são leais e comprometidas os planos e preparativos para a defesa são implementados com firmeza sem que sejam revelados os detalhes da sua estratégia quando os adversários se sentirem inseguros e sua inteligência já não lhe servir para mais nada seja extremamente sutil discreto até o ponto de não ser detectável seja completamente misterioso e confidencial inclusive silencioso desta maneira poderá guiar o destino dos seus adversários para avançar sem encontrar resistência arremeta por seus pontos fracos para se retirar de maneira esquiva seja mais rápido que eles as situações militares se baseiam em rapidez chegue como o vento se mova como o relâmpago e os inimigos não poderão te vencer quando os adversários vierem para te atacar não lute com eles mas estabeleça uma mudança estratégica para confundi-los e enchê-los de incertezas por outro lado se induzir seu inimigo a entrar em formação enquanto seu exército não você estará fazendo com que suas tropas fiquem concentradas enquanto as do seu adversário se dividem faz com que os adversários enxerguem como extraordinário o que é ordinário para você faz com que vejam como ordinário o que é extraordinário para você isto induz o inimigo a entrar em formação uma vez que consiga ver a formação do inimigo concentre suas tropas contra ele como seu exército não estará à vista o adversário dividirá com certeza suas forças quando você estiver concentrado criando uma só força enquanto o inimigo estiver dividido em 10 sua força superará as dele se você atacar uns poucos soldados com muitos irá dizimar o seu adversário quando você está fortemente em trincheirado atrás de excelentes barricadas e não deixa vazar nenhuma informação sobre as suas tropas saia da trincheira sem formação precisa ataque e conquiste de maneira incontrolável assim eles não saberão onde você planeja começar a batalha já que se o inimigo não souber de onde você vem ele terá que destacar muitos soldados para vários postos de vigilância nesse momento você poderá lutar contra pequenas unidades portanto quando sua vanguarda estiver preparada sua retaguarda será defeituosa e quando sua retaguarda estiver preparada sua vanguarda apresentará pontos fracos a preparação da sua ala direita significará carência em sua ala esquerda fazer preparativos em todas as partes significa ser vulnerável em todas as partes significa que quando as tropas estiverem de guarda em muitos lugares estarão necessariamente divididas em pequenas unidades quando dispomos de poucos soldados estamos à mercê daquele que dispõe de muitos quanto mais linhas de defesa você induzir seu inimigo a criar mais debilitado ficará assim se você conhece o lugar e o dia da batalha poderá ir até lá ainda que esteja a mil quilômetros de distância se não conhece o lugar e o dia então seu flanco esquerdo não poderá salvar o direito sua vanguarda não poderá salvar sua retaguarda e também sua retaguarda não poderá salvar sua vanguarda nem mesmo em um território com poucas dezenas de quilômetros se você tiver muito mais tropas do que os demais como esse fator poderá te ajudar em obter a vitória se não conhece o lugar e o dia da batalha ainda que suas tropas sejam mais numerosas que as deles como poderá saber se vai ganhar ou perder a vitória pode ser planejada e criada se fizer com que seus adversários não saibam o lugar e o dia da batalha você sempre poderá vencer mesmo que os inimigos sejam numerosos pode fazer com que não entrem em combate portanto faça sua avaliação sobre eles para averiguar seus planos e determinar qual estratégia pode ter sucesso e qual não você deve incitá-los a ação para descobrir qual é o esquema geral de seus movimentos e aí descanse faça algo contra eles que chame sua atenção de forma que eles saiam de sua zona de conforto para que possa observar como eles atacam e se defendem induza-os a adotar formações específicas para conhecer seus pontos fracos isto significa usar muitos métodos para confundir e perturbar o inimigo com o objetivo de observar suas maneiras de responder contra você depois disso atue pensando nas consequências pensando qual situação significa vida e qual pode significar morte teste-os para averiguar seus pontos fracos e fortes o objetivo final de um exército é não precisar chegar a formar quando isso acontece os informantes não conseguem descobrir nada e sem informação não se pode criar uma estratégia uma vez que não tem uma formação perceptível não deixe pistas que possam ser seguidas se os informantes não conseguirem encontrar nenhuma brecha por onde olhar os que fazem o planejamento não poderão estabelecer nenhuma estratégia válida a vitória na guerra não é repetitiva ao contrário ela muda continuamente determinar as mudanças apropriadas significa não repetir as estratégias anteriores para conseguir a vitória você deve se adaptar desde o início a qualquer formação que os adversários possam adotar as formações são como a água a natureza da água é seguir do alto para o baixo a natureza dos exércitos é evitar o cheio e atacar o vazio o fluxo da água é determinado pela terra a vitória é determinada pelo adversário portanto se um exército não tiver uma formação constante assim como a água e tiver a capacidade de mudar e se adaptar de acordo com o inimigo será um gênio das guerras capítulo 7 sobre o enfrentamento direto e indireto Sun Tzu diz a regra mais comum dentro do exército é que o comando receba as ordens das autoridades civis e depois reúna e concentre as tropas nada é mais difícil que a luta armada lutar cara a cara para conseguir vantagens é o trabalho mais árduo do mundo a dificuldade da luta armada é fazer com que as grandes distâncias sejam encurtadas e converter os problemas em benefícios portanto aparente estar muito longe comece teu caminho e chegue antes do inimigo faça com que a caminhada dele seja longa o atraia com a esperança de vencer quando você empreende a marcha antes dos outros e chega antes também é um perito na estratégia de encurtar as distâncias use uma unidade especial para enganar o inimigo atraindo-o para uma falsa perseguição fazendo-o acreditar que a maioria de suas tropas está bem longe é aí que deve lançar uma força de ataque surpresa a luta armada pode ser bem proveitosa mas também muito perigosa para o expert é proveitosa para o que não tem habilidade e experiência é perigosa mobilizar todo o exército para o combate tomaria muito tempo e não chegaríamos a tempo para lutar mas combater com uma tropa incompleta poderia resultar em uma falta de recursos contra o inimigo se o exército for mobilizado rapidamente sem parar de dia e de noite percorrendo o dobro da distância normal seus comandantes serão feitos prisioneiros os soldados mais fortes chegarão primeiro os mais fracos depois quando o caminho é longo as tropas se cansam e se gastarem todas as suas forças na mobilização chegarão esgotadas enquanto os adversários estarão tranquilos e descansados e com certeza você perderá a batalha combater por um benefício a 50 quilômetros de distância irá frustrar os planos do comando e como regra geral apenas metade dos soldados irão combater se o combate se der a 30 quilômetros de distância apenas 2 de cada 3 soldados percorrerão o caminho assim um exército padecerá caso não esteja equipado não tenha provisões ou dinheiro essas 3 coisas são importantes e necessárias não podemos fazer alianças vantajosas sem conhecer os planos de nossos rivais sem conhecer todo o percurso todos os obstáculos sem conhecer bem o terreno não podemos manobrar as tropas de maneira eficiente apenas quando conhecemos bem cada detalhe do terreno poderemos avançar mitigando os riscos uma força militar deve ser mobilizada mediante a esperança de uma recompensa se juntando ou se separando de acordo com as circunstâncias um exército se impõe quando usa a estratégia de distrair o inimigo fazendo com que ele não possa ver qual é sua situação real e assim não possa impor sua supremacia quando for o caso quando falamos em mobilização mediante recompensa queremos dizer que as tropas só entrarão em ação quando enxergarem a possibilidade de obter benefícios divida e junte as tropas nas mais variadas combinações para confundir o inimigo e observar como ele reage diante disso dessa maneira você poderá se adaptar para obter a vitória então quero dizer que quando um exército se move com rapidez é como o vento quando vai devagar é como o bosque pode ser voraz como o fogo ou imóvel como as montanhas é rápido como o vento ao chegar sem avisar e desaparece como o relâmpago é como um bosque porque não tem uma formação específica é voraz como o fogo porque devasta uma planície sem deixar para trás sequer um punhado de ervas é imóvel como uma montanha quando se aquartela é tão difícil de conhecer como a escuridão seu movimento é como o retumbar de um trovão se quiser ocupar um lugar divida suas tropas para expandir seu território divida os benefícios a regra geral das operações militares é deixar o inimigo desprovido de alimentos no entanto nos lugares mais carentes é necessário que a tropa seja dividida em pequenos grupos para que possam pegar em vários locais aquilo de que precisam pois apenas assim teriam o suficiente é necessário repartir o botim entre as tropas para aguardar o que foi conquistado e não deixar o inimigo recuperá-lo atue depois de fazer uma avaliação vence o que conhece antes à medida do que está longe e do que está perto essa é a regra geral da luta armada o primeiro a fazer um movimento é o convidado o último é o anfitrião para o convidado é mais difícil para o anfitrião é muito mais fácil longe e perto significam deslocamentos o cansaço a fome e o frio surgem desses deslocamentos um antigo livro que fala sobre assuntos militares diz as palavras não são ouvidas por isso se criam símbolos e os tambores as bandeiras e os estandartes são criados para suprir a falta de visibilidade símbolos tambores bandeiras e estandartes são usados para unificar e concentrar os ouvidos e os olhos dos soldados ao estarem unificados o corajoso não poderá agir sozinho e o tímido não poderá se retirar sozinho esta é a regra geral da manipulação das massas unificar os ouvidos e os olhos dos soldados significa fazer com que vejam e escutem ao uníssono e evitar com que entrem em confusões e no caos os sinais são usados para indicar direções e impedir que cada indivíduo vá para um lugar diferente de acordo com sua vontade portanto em batalhas noturnas utilize fogo e tambores em batalhas diurnas use bandeiras e estandartes para manipular os ouvidos e os olhos dos soldados utilize muitos sinais para confundir as percepções do inimigo fazendo-o temer o seu poderio militar assim você fará com que a energia de seus exércitos desapareça e seus generais sejam desmoralizados em primeiro lugar você precisa ser capaz de se manter firme só então poderá desmoralizar os generais inimigos antigamente se dizia que os comandantes deveriam manter a mente firme porque a energia mais pura e fresca é a que sai vitoriosa quer dizer o espírito dos soldados pela manhã está cheio de paixão ao meio dia já se abate e à noite só pensa na retirada por isso que os experts no manejo das armas evitam o ataque quando o espírito do exército inimigo está entusiasmado mas o ataca quando está preguiçoso ou com vontade de bater em retirada são os experts que dominam o espírito e a energia qualquer pessoa mais frágil se dispõe a combater no exato momento em que se sente mais animada mas quando se trata de pegar mesmo em armas e entrar na batalha ela é possuída pela energia que quando se desvanece a fará parar se assustar e se arrepender de ter começado use a ordem para enfrentar a desordem a calma para enfrentar a agitação e domine o coração só com o seu coração totalmente aberto e a sua mente em ordem você poderá ser capaz de se adaptar de manejar os acontecimentos de maneira infalível de enfrentar as dificuldades inesperadas sem fraquejar você terá dominado a força quando conseguir esperar tranquilamente os fatigados chegarem de um lugar distante atraia os outros para onde você está e não o contrário evite o confronto contra exércitos bem formados e não ataque grandes batalhões isto é adaptação uma máxima militar é não ir atrás do inimigo montanha acima e nem atacá-lo quando eles estão descendo a montanha não persiga um inimigo que finja retirada nem ataque tropas bem equipadas se os adversários fogem de repente antes de sua energia se esgotar com certeza haverá armadilhas te esperando neste caso você deverá ordenar a seus oficiais o recuo não consuma a comida dos soldados inimigos se eles abandonarem de repente as provisões elas precisarão ser provadas para que você se certifique de que não estejam envenenadas não detenha nenhum exército que esteja a caminho de seu país porque nestas circunstâncias o adversário lutará até a morte ganhando uma força jamais vista neste caso temos que deixar uma saída para o inimigo encurralado mostre a ele uma maneira de salvar a vida para que não esteja disposto a lutar até a morte assim você poderá se aproveitar da guarda baixa para atacá-lo não pressione o inimigo desesperado um animal esgotado seguirá lutando pois esta é a lei da natureza e esta é a lei das operações militares capítulo 8 sobre as nove mudanças Sun Tzu diz no geral as operações militares estão subordinadas ao governante civil um general não deve levantar acampamento em um terreno difícil deixe que se estabeleçam relações diplomáticas nas fronteiras não permaneça em um território árido ou isolado quando isso acontecer prepare uma estratégia e se mova porque provavelmente o inimigo estará em vantagem terá maior mobilidade enquanto para você será mais difícil sair e voltar cada rota deve ser estudada para que seja escolhida melhor há rotas que não devem ser usadas exércitos que não devem ser atacados cidades que não devem ser sitiadas terrenos sobre os quais não se deve lutar e ordens de autoridade civis que não devem ser obedecidas portanto os generais que conhecem todas as variáveis possíveis sobre o terreno saberão manejar suas tropas se os generais não souberem como se adaptar de maneira vantajosa ainda que conheçam a condição do terreno não poderão se aproveitar disso mas se são capazes de ajustar a campanha e mudar conforme o ímpeto das forças o único que sairá prejudicado será o inimigo por essa razão não deve existir uma estrutura permanente se você consegue compreender totalmente este princípio pode fazer com que os soldados atuem da melhor forma possível a pessoa inteligente portanto sempre considera a análise objetiva do benefício e do risco quando considera o benefício sua ação se expande quando considera o risco seus problemas podem ser resolvidos o benefício e o risco são interdependentes e os sábios levam isso em conta o que retém o adversário é o risco o que o mantém ocupado é a ação e o que o motiva é o benefício canse os inimigos mantendo-os ocupados e não os deixando respirar mas antes de conseguir isso você terá que realizar previamente o seu trabalho que consiste em organizar um exército forte um povo próspero uma sociedade harmoniosa e uma forma ordenada de viver a norma geral de operações militares consiste em não contar com o que o inimigo não venha mas ter os meios de enfrentá-lo não contar com o que o adversário não ataque mas possuir o que não pode ser atacado se você se lembrar sempre do perigo quando estiver a salvo e do caos quando os tempos foram de ordem permanecerá atento ao perigo e ao caos enquanto ainda não sejam visíveis e poderá evitá-los antes de se apresentarem esta é a melhor estratégia de todas existem cinco traços perigosos nos generais os que estão dispostos a morrer podem perder a vida os que querem preservar a vida podem ser feitos prisioneiros os que são dados às paixões irracionais podem ser ridicularizados os que são muito puritanos podem ser desonrados os que são compassivos podem ser perturbados estes cinco traços de personalidade constituem defeitos e são desastrosos para as operações militares os bons generais por outro lado se comprometem até a morte mas não se apegam na esperança de sobreviver agem de acordo com os acontecimentos de forma racional e realista sem se deixar levar pelas emoções nem estarem sujeitos a ficar confusos quando enxergam uma boa oportunidade são como tigres caso contrário fecham suas portas sua ação ou sua inação são questões de estratégia portanto não podem ficar aborrecidos e nem ser agradados Capítulo 9 Sobre a distribuição dos meios Sun Tzu diz as manobras militares são o resultado dos planos e estratégias concebidos para ganhar determinam a mobilidade e a eficiência das tropas se você pretende colocar teu exército em posição de observação do inimigo atravesse rápido as montanhas e o vigie de um vale leve em consideração o efeito da luz e se mantenha na posição mais elevada quando lutar em uma montanha ataque de cima para baixo e não ao contrário lute costa abaixo e nunca costa acima evite que a água divida suas forças se afaste das condições desfavoráveis o mais rápido possível não enfrente seus inimigos dentro da água é conveniente deixar que a metade da tropa adversária passe e nesse momento dividi-la e atacá-la não se situe rio abaixo não vá contra a correnteza nem contra o vento se acampar na beira do rio suas tropas poderão ser surpreendidas de noite e ser obrigadas a se afogarem se atravessar um pântano faça-o rapidamente se ficar diante de um exército em meio a um pântano fique próximo às plantas aquáticas ou se respalde nas árvores em uma planície tome posição onde seja mais fácil efetuar uma manobra mantendo as elevações do terreno atrás de você deixando as partes mais baixas na sua frente normalmente um exército prefere um terreno elevado e evita uma superfície baixa aprecia a luz e detesta a escuridão cuide da saúde física de seus soldados da melhor maneira possível quando a doença fica longe da tropa ela se torna invencível portanto se posicione de maneira a não cansar seus soldados em partes menos úmidas do terreno se posicionar na melhor parte do terreno é vantajoso para a força militar sempre que um terreno apresentar barrancos impossíveis de superar lugares fechados armadilhas riscos rachaduras e prisões naturais você deverá abandoná-lo e não se aproximar dele no que se refere a mim sempre me mantenho afastado dos acidentes geográficos de forma a fazer com que os inimigos estejam mais próximos deles do que eu quando um exército está se deslocando e atravessa territórios montanhosos com muitas correntezas de água e poços ou pântanos cobertos de juncos ou bosques virgens cheios de árvores e vegetação é imprescindível escrutiná-los completamente e com cuidado já que esses lugares ajudam nas emboscadas e aos espiões é essencial descer do cavalo e escrutinar o terreno para garantir que não existam tropas escondidas que te peguem de surpresa quando o inimigo está próximo mas permanece inoperante significa que se encontra em uma posição favorável quando está distante mas tenta provocar hostilidades deseja que você e seu exército avancem se um adversário não se mantém na posição mais favorável pelas condições do terreno e se situa em outro lugar é porque existe alguma vantagem tática nesse movimento se você perceber que as árvores estão se mexendo é porque o inimigo está se aproximando se passar por matagás é porque não escolheu o melhor caminho se perceber os pássaros alçando voo é porque há tropas emboscadas ali se os animais estão assustados é porque há um exército constituindo ao ataque se colunas de poeira se elevam altas e espessas é porque carros se aproximam se elas são baixas e largas os soldados estão a pé se os emissários do inimigo te falarem humildemente é porque os preparativos para a guerra estão sendo incrementados e quer dizer que vão avançar quando pronunciarem palavras altissonantes e avançarem ostensivamente é sinal de que o inimigo vai se retirar então se seus emissários chegarem com palavras humildes envia espiões para observar o inimigo irá comprovar que este está aumentando seu poderio militar e fazendo seus preparativos para a guerra quando os carros mais leves saírem primeiro e se situarem nos flancos é porque estarão estabelecendo uma frente de batalha se os emissários chegam pedindo a paz sem assinar um tratado significa que estão tramando algum complô se o inimigo dispõe seus carros rapidamente em filas de combate é porque está esperando reforços não irá se precipitar a um encontro ordinário se não sabe quem o ajudará é conveniente antecipar se preparar imediatamente para essa eventualidade se a metade de suas tropas avançarem e a outra metade retroceder o inimigo estará pensando em te atrair para uma armadilha ele está neste caso fingindo confusão e desordem para incitar o teu avanço se os soldados inimigos estiverem se apoiando uns nos outros é porque estão famintos se o inimigo vê uma oportunidade e não a aproveita é porque está cansado se o exército não tem disciplina quer dizer que o general não é levado a sério se os estandartes se movem é porque as tropas estão caóticas os sinais são usados para unificar as tropas portanto se são deslocados de um lado ao outro é porque não há ordem e suas fileiras estão confusas se seus emissários demonstram irritação é porque estão cansados se os cavalos são mortos para obter carne é porque os soldados estão carentes de alimentos e são inimigos completamente desesperados se murmúrios são ouvidos não há disciplina e os soldados falam muito uns com os outros é porque o general perdeu a lealdade de sua tropa os murmúrios descrevem a expressão dos verdadeiros sentimentos a falta de disciplina indica problemas com os superiores quando o comando perde a lealdade de sua tropa os soldados falam com franqueza entre si sobre os problemas com os superiores se numerosas recompensas são prometidas é porque o inimigo está em um beco sem saída mas se muitas punições são ordenadas é porque o inimigo está desesperado quando sua energia está esgotada constantes recompensas são ordenadas para ter os soldados contentes e evitar que se rebelem quando os soldados estão tão esgotados que não podem cumprir mais as ordens serão castigados para restabelecer a autoridade ser violento a princípio e terminar temendo seus próprios soldados é o cúmulo da inépcia os emissários que chegam com uma atitude conciliatória indicam que o inimigo quer uma trégua se as tropas inimigas confrontam você com ardor mas demoram para entrar em combate e não abandonam o terreno as observe cuidadosamente porque estão se preparando para um ataque surpresa em assuntos militares ser superior em força não é necessariamente mais benéfico ao contrário evite atuar com violência exagerada é suficiente consolidar seu poder fazer avaliações sobre o inimigo e conseguir reunir as tropas isso é tudo o inimigo que atua isoladamente que carece de estratégia e que menospreza seus adversários será inevitavelmente derrotado se o seu plano não contém uma estratégia de retirada ou de ataque e você confia exclusivamente na força dos seus soldados e não leva a sério seus inimigos com certeza cairá prisioneiro se os soldados são castigados antes de serem leais ao comando não obedecerão e se não obedecerem serão difíceis de manobrar mas também não poderão ser manobrados se não forem castigados quando necessário depois de obtida sua lealdade quando existe um sentimento de afeto e confiança e os corações dos soldados já estão vinculados ao comando e se relaxa na disciplina a tropa ficará arrogante e será impossível comandá-la portanto lidere mediante a arte civilizada e una os soldados mediante as artes marciais isto lhe dará vitórias contínuas a arte civilizada consiste na humanidade e as artes marciais consistem nos regulamentos comande com humanidade e benevolência unifique as tropas de maneira firme quando a benevolência e a firmeza são evidentes é possível ter certeza da vitória quando as ordens se dão de maneira clara simples e consequente as tropas as aceitam quando as ordens são confusas contraditórias e mutantes as tropas não as aceitam ou não as entendem quando as ordens são razoáveis justas simples e consequentes há a satisfação recíproca entre o líder e o grupo capítulo 10 sobre o terreno Sun Tzu diz alguns terrenos são fáceis outros difíceis alguns neutros outros estreitos acidentados ou abertos quando o terreno é acessível seja o primeiro a estabelecer posição elegendo as alturas ensolaradas uma posição que seja adequada para que as provisões possam ser transportadas assim você terá vantagem na hora do combate quando o terreno for de difícil saída você estará limitado nesse terreno se o seu inimigo não estiver preparado você poderá vencer se seguir adiante mas se o inimigo estiver preparado e você continuar avançando terá dificuldade em voltar à sua posição original e isso estará contra você quando é um terreno desfavorável para ambos chamamos de terreno neutro neste tipo de terreno ainda que o seu inimigo te ofereça uma vantagem não a aceite recue induzindo a retirada de metade das tropas adversárias e então caia sobre o inimigo se aproveitando desta condição favorável em um terreno estreito se você chegar primeiro deve ocupá-lo totalmente e esperar se seu adversário chegar antes e bloquear os desfiladeiros não o persiga em um terreno acidentado se você for o primeiro a chegar ocupe todos os pontos altos ensolarados e espere pelo adversário se este ocupou o primeiro terreno recue em um terreno aberto a força do ínteto está igualada e é difícil provocar o inimigo a combater em condições desfavoráveis a ele entender esses tipos de terrenos é de responsabilidade principal do general e é um assunto que não pode ser negligenciado estas são as configurações do terreno os generais que as ignorarem sairão derrotados nenhuma dessas circunstâncias constitui desastres naturais ao contrário se devem à inaptidão dos generais as tropas que contam com o mesmo ímpeto mas que atacam na proporção de um para dez sairão derrotadas as tropas fortes cujos oficiais são fracos ficarão retraídas as que têm soldados fracos sob as ordens de comandantes fortes ficarão em apuros quando os superiores estão encolherizados e ficam violentos enfrentando o inimigo por sua conta e quando os generais ignoram suas capacidades o exército se desmorona como norma geral para poder vencer o inimigo todo o comando militar deve ter apenas uma intenção e todas as forças militares devem cooperar quando os generais são fracos e não têm autoridade quando as ordens não são claras quando oficiais e soldados não têm robustez e a formação é anárquica se produz a rebelião os generais derrotados são aqueles incapazes de avaliar os adversários entram em combate com tropas menores ou menos equipadas e não selecionam seus soldados de acordo com a preparação e habilidades deles as seguintes situações são as formas pelas quais um exército pode sair derrotado e sua compreensão é de responsabilidade máxima dos generais a primeira é não avaliar o quantitativo das tropas inimigas a segunda é a ausência de um sistema claro de recompensas e castigos a terceira é o treinamento insuficiente a quarta é a paixão irracional a quinta é a ineficácia da lei moral e de ordem a sexta é não selecionar soldados fortes e determinados a configuração do terreno pode ser um apoio para o exército mas para os chefes militares o curso da ação mais adequada surge da avaliação do adversário para assegurar a vitória e calcular os riscos e distâncias vencem aqueles que lutam conhecendo estes elementos perdem aqueles que os ignoram portanto quando as leis da guerra apontam para uma vitória certa é apropriado batalhar mesmo que o governo dê ordens para não atacar se as leis da guerra não indicam uma vitória segura é adequado não entrar em combate ainda que o governo tenha dado a ordem para atacar deste modo se avança sem pretender a glória se ordena retirada sem evitar a responsabilidade com o único propósito de proteger a população e em benefício também do governo assim se presta um serviço valioso à nação não se avança ou se retira contra as ordens do governo por interesse pessoal mas para salvaguardar vidas cuida de teus soldados como se fossem recém-nascidos assim estarão dispostos a te seguir até os vales mais profundos se cuidar dos teus soldados como se fossem teus filhos eles morrerão com prazer contigo mas se é tão amável com eles que não os possa usar se é tão indulgente ao ponto de permitir que eles lhe deem ordens tão informal que não os possa discipliná-los teus soldados se comportarão como crianças mimadas e portanto não serão úteis não se podem usar apenas as recompensas nem somente os castigos se você sabe que seus soldados são capazes de atacar mas ignora se o inimigo é invulnerável a um ataque só terá metade das possibilidades de vencer se você sabe que o seu inimigo é vulnerável a um ataque mas ignora a capacidade de ataque dos seus soldados também só terá metade das possibilidades de vencer portanto os que conhecem as artes marciais não perdem tempo quando efetuam seus movimentos nem se esgotam quando atacam é por isso que o ditado diz que se você conhece a si mesmo também conhece aos outros a vitória não é um perigo quando conhece bem o céu e a terra a vitória é certa e constante Capítulo 11 Sobre as nove classes de territórios Sun Tzu diz Segundo as leis das operações militares existem nove classes de territórios se interesses locais lutam entre si em seu próprio território este terreno é chamado de território de dispersão quando os soldados combatem perto de suas casas podem ser dispersos com facilidade quando você penetra em um território estrangeiro mas não em profundidade chamamos de território ligeiro quer dizer que os soldados podem regressar facilmente o que pode resultar ser vantajoso quando ocupado é chamado de território chave e é um terreno de luta inevitável um território igualmente acessível para você e para os outros se chama de território de comunicação o que estiver rodeado por três territórios rivais e for o primeiro a proporcionar livre acesso a todos se chama território de intersecção neste é onde convergem as principais vias de comunicação unindo-as seja o primeiro em ocupá-lo e as pessoas terão que ficar do seu lado se conseguir isso irá ficar seguro mas se o perder irá correr perigo quando penetrar em profundidade num território alheio e deixar muitas cidades e povos para trás a este território se denomina difícil é um terreno do qual é difícil voltar quando atravessar montanhas desfiladeiros abruptos ou outros acidentes geográficos difíceis de cruzar você estará em um território desfavorável quando o acesso é estreito e a saída tortuosa favorecendo o ataque de uma pequena guarnição inimiga ainda que as suas tropas sejam maiores chamamos este de território cercado se você é capaz de uma grande adaptação pode atravessar este terreno se só consegue sobreviver em um território lutando com rapidez e é fácil morrer se baixar a guarda a este chamamos de território mortífero portanto não lute em um terreno de dispersão não se detenha em um terreno ligeiro não ataque no chamado chave ocupado pelo inimigo não deixe suas tropas divididas em um território de comunicação em terrenos de intersecção estabeleça parcerias e alianças em terrenos difíceis entre com provisões nos desfavoráveis continue marchando nos cercados faça planos nos terrenos mortíferos lute em um terreno de dispersão os soldados podem fugir o ligeiro é quando os soldados já penetraram em território inimigo mas ainda não tem as costas cobertas por isso suas mentes não estão realmente concentradas e não estão prontos para a batalha não é vantajoso atacar o inimigo em um terreno chave a vantagem é chegar primeiro que ele não se permita ficar isolado no terreno de comunicação para poder usar as rotas de provisões nos terrenos de intersecção estará salvo se estabelecer alianças mas se as perder irá correr perigo nos terrenos difíceis entrar com provisões significa reunir tudo que for necessário para ficar ali muito tempo nos desfavoráveis não poderá se entrecheirar nele saia rápido em terrenos cercados introduza táticas surpresa se as tropas se depararem em um terreno mortal todos lutarão de maneira espontânea por isso se diz situa as tuas tropas em um terreno mortífero e elas sobreviverão os antigos experts na arte da guerra eram capazes de fazer com que a retaguarda e a vanguarda do inimigo perdessem o contato perdessem a confiança entre as grandes e pequenas unidades perdessem o interesse recíproco pelo bem-estar das diferentes patentes o apoio mútuo entre governantes e governados o alistamento de soldados e perdessem também a coerência de seus exércitos estes experts entravam em ação quando era vantajoso para eles e recuavam caso contrário introduziam mudanças para confundir os inimigos os atacando aqui e acolá os aterrorizando e semeando a confusão entre eles de tal forma que não tinham tempo para fazer planos e estudar estratégias mas como enfrentar as numerosas e bem organizadas forças inimigas a resposta é em primeiro lugar tirar deles algo que apreciem então irão te ouvir a rapidez de ação é o fator essencial da condição da força militar se aproveitando dos erros dos adversários se deslocando por caminhos que não esperam e atacando quando não estão em guarda quer dizer que para se aproveitar da falta de preparação de visão e de cautela dos adversários é necessário atuar com rapidez e que se você duvidar os erros não irão te servir de nada em uma invasão normalmente quanto mais dentro do território alheio invasor caminhe mais forte ele fica até o ponto do governo nativo não poder mais expulsá-lo escolha os campos férteis e as tropas terão o suficiente para comer cuide da sua saúde e evite o cansaço consolide a sua energia aumente a sua força que os movimentos das tuas tropas e a preparação dos teus planos sejam insondáveis consolide a energia mais entusiasta das tropas poupe as forças mantenha em segredo as tuas formações e os teus planos além de esperar que se produza um ponto vulnerável no qual possa avançar situe as tuas tropas em um lugar onde não tenha saída de forma a que tenham que morrer antes de escapar já que diante da possibilidade da morte o que não estariam dispostos a fazer os guerreiros então darão o melhor de si quando se encontram diante de um grande perigo perdem o medo quando não há nenhum lugar para ir permanecem firmes quando estão totalmente presos em um território se aferram a ele se não tem outra opção irão lutar até o final por essa razão os soldados ficam atentos sem precisar de estímulos se alistam sem precisar ser chamados são amistosos sem a necessidade de promessas e poderá confiar neles sem necessidade de ordens quero dizer que quando os combatentes se encontram em perigo de morte seja qual for sua patente todos têm o mesmo objetivo e portanto ficam alerta demonstram ter boa vontade de maneira espontânea sem necessidade de ordens que podemos confiar de maneira natural neles sem promessas nem necessidade de hierarquia inibe os presságios para evitar as dúvidas e os soldados nunca irão te abandonar se os teus soldados não têm riquezas não é porque as menosprezam se não têm longevidade não é porque não queiram viver mais tempo uma operação militar preparada com perícia deve ser como uma serpente veloz que contra-ataca com sua cauda quando alguém a ataca na cabeça contra-ataca com a cabeça quando é atacada pela cauda e contra-ataca com a cabeça e cauda quando alguém a ataca pelo meio esta imagem representa o método de uma linha de batalha que responde velozmente quando é atacada um manual de oito formações clássicas de batalha diz faz da frente a tua retaguarda faz da tua retaguarda a tua frente com quatro cabeças e oito caudas faz com que a cabeça esteja em todas as partes e quando o inimigo arremeter pelo centro cabeça e cauda irão acudir ao resgate uma força militar pode mesmo ser como uma rápida serpente? a resposta é sim até mesmo as pessoas que não sentem simpatia umas pelas outras se encontrando no mesmo barco se ajudarão se houver o perigo de naufrágio é a força da situação que faz com que isso aconteça por isso não basta depositar a confiança em cavalos amarrados e rodas fixas os cavalos são amarrados para formar uma linha de combate estável e as rodas são fixadas para fazer com que os carros não se movam tudo isso não é suficientemente seguro e nem confiável é necessário permitir que surjam variáveis as mudanças feitas colocando os soldados em situações mortais de forma que lutem de maneira espontânea e se ajudem uns aos outros cotovelos com cotovelos este é o caminho da segurança e da obtenção de uma vitória certa ter sucesso tanto com tropas fracas quanto com tropas fortes se baseia na configuração das circunstâncias se você conseguir uma vantagem do terreno pode vencer o adversário inclusive com tropas frágeis o que faz a vitória possível para ambas é a circunstância do terreno portanto os experts em operações militares conseguirão a cooperação da tropa de tal forma que liderar um grupo será como liderar um indivíduo apenas o general deve ser tranquilo reservado justo e metódico seus planos são tranquilos e absolutamente secretos para que ninguém consiga descobri-los seu comando é justo e metódico pode manter teus soldados sem informação e em completa ignorância sobre teus planos mude suas atitudes e revise teus planos de maneira que ninguém possa reconhecê-los mude teu acampamento de lugar e se desloque por caminhos sinuosos de maneira que ninguém o possa antecipar você pode ganhar quando ninguém conseguir compreender em momento algum quais são as suas intenções um grande homem disse a principal dissimulação que se comete nas operações militares não é pensada apenas para os inimigos mas começa com as próprias tropas para fazer com que sigam o comando sem saber aonde vão quando um general fixa uma meta para suas tropas é como se subissem em um lugar muito alto e depois retirasse a escada quando um general entra muito no território inimigo está pondo todo o seu potencial à prova pode queimar os navios de suas tropas e destruir suas casas e assim conduzi-las como um rebanho mesmo que ignorem para onde caminham os generais tem a incumbência de reunir os exércitos e colocá-los em situações perigosas também precisam estudar as adaptações para os diferentes terrenos as vantagens de se concentrar ou se dispersar e os problemas dos sentimentos e situações humanas quando falamos de vantagens e desvantagens da concentração e da dispersão queremos dizer que as pautas dos comportamentos humanos mudam conforme os diferentes tipos de terreno no geral a pauta dos invasores é se unir quando estão no coração do território inimigo mas tendem a se dispersar quando estão nas fronteiras quando você deixa seu território e atravessa a fronteira em uma operação militar você irá se deparar com um terreno isolado quando é acessível de todas as partes é um terreno de comunicação quando as suas tropas entrarem em profundidade estarão em um terreno difícil quando o seu exército penetrar pouco estará em um terreno ligeiro quando obstáculos intransponíveis se encontrarem atrás de você e pela frente encontrar passagens estreitas está em um terreno cercado quando não houver nenhum lugar para ir se trata de um terreno mortífero assim em um terreno de dispersão eu unificaria as mentes dos soldados em um terreno ligeiro as manteria em contato em um terreno chave as apressaria para conquistá-lo em um terreno de intersecção prestaria atenção na defesa em um terreno de comunicação estabeleceria sólidas alianças em um terreno difícil asseguraria que as provisões chegassem continuamente em um terreno desfavorável faria com que minhas tropas saíssem rapidamente dele em um terreno cercado fecharia as entradas em um terreno mortífero mostraria a minhas tropas que não existe nenhuma possibilidade de sobreviver por isso a psicologia dos soldados consiste em resistir quando se encontram cercados lutar quando não podem evitar e obedecer em casos extremos até que os soldados se vejam cercados não terão a determinação para resistir ao inimigo e alcançar a vitória quando estão desesperados apresentam uma defesa unificada por isso os que ignoram os planos inimigos não podem preparar alianças os que ignoram as circunstâncias do terreno não conseguem manobrar suas tropas os que não usam guias locais não podem se aproveitar do terreno os militares de um governo eficaz devem conhecer todos esses fatores quando o exército de um governo eficaz ataca um grande território o povo não consegue se unir quando o seu poder sobrepassa o dos adversários é impossível fazer alianças se você descobrir os planos do seu adversário se aproveite do terreno e faça com que o inimigo manobre de maneira a ficar indefeso assim você não poderá ser detido portanto se você não lutar para obter alianças nem aumentar o poder de algum outro país mas estende sua influência pessoal ameaçando os adversários fará com que o país e as cidades inimigas se tornem vulneráveis outorgue recompensas que não estejam regulamentadas e dê ordens que não sejam rotineiras considerem a vantagem de outorgar recompensas nunca antes pensadas observe como o inimigo faz promessas sem levar em conta os códigos estabelecidos maneje as tropas como se fossem apenas uma pessoa use-as em tarefas reais mas não fale nada as motive com recompensas mas não diga quais são os possíveis prejuízos use seus soldados apenas para combater sem comentar com eles a sua estratégia deixe-os conhecer os benefícios que os esperam mas não fale sobre os possíveis riscos se vazar a verdade a sua estratégia pode afundar se os soldados começarem a se preocupar ficarão hesitantes e temerosos coloque-os numa situação de possível extermínio e então lutarão para viver ponha-os em perigo de morte e então sobreviverão quando as tropas enfrentam perigos são capazes de lutar para obter a vitória assim a obrigação de uma operação militar é fingir se acomodar as intenções do inimigo se você se concentrar pode matar seu general ainda que esteja a quilômetros de distância a isso se chama cumprir o objetivo com perícia no começo você se acomoda as suas intenções depois mata seus generais assim o dia em que se declarar a guerra as fronteiras serão fechadas os salvocondutos se romperão e se impedirá a passagem dos emissários os assuntos se decidem rigorosamente assim que se começa o planejamento e a estratégia é estabelecida o rigor dos quartéis generais na fase de planejamento está relacionado com a manutenção do segredo quando o inimigo oferece uma oportunidade aproveite-a imediatamente primeiro descubra o que o inimigo pretende e depois se antecipe a ele mantenha a disciplina e se adapte ao inimigo para determinar o resultado da guerra assim no começo você será como uma donzela em perigo e o inimigo abrirá suas portas então você se transformará em uma lebre livre e o seu adversário não poderá te expulsar capítulo 12 sobre a arte de atacar com o fogo existem cinco tipos de ataques por fogo queimar as pessoas queimar as provisões queimar os equipamentos queimar os armazéns e queimar as armas o uso do fogo tem que ter uma base e exige certos meios existem momentos adequados para acender o fogo concretamente quando o tempo é seco e com muito vento normalmente em ataques com fogo é imprescindível seguir as mudanças produzidas por ele quando o fogo está dentro do acampamento inimigo se prepare rapidamente desde fora se os soldados se mantêm calmos quando o fogo é anunciado espere e não parta para o ataque no geral usamos o fogo para semear a confusão no inimigo e assim poder atacá-lo quando puder colocar fogo em campo aberto não espere a fazer em seu interior faça quando for oportuno quando o fogo for atiçado pelo vento não ataque na direção contrária a ele não é eficaz lutar contra o ímpeto do fogo porque o inimigo irá lutar neste caso até a morte se o vento soprou durante o dia ele abrandará pela noite um vento diurno irá cessar ao anoitecer um vento noturno cessará ao amanhecer os exércitos têm que saber que existem variações das cinco classes de ataques com fogo e devem se adaptar a estas de maneira racional não basta saber como atacar os demais com o fogo é necessário saber como impedir que os demais te ataquem assim pois a utilização do fogo para apoiar um ataque significa claridade e o uso da água para apoiar um ataque significa força a água pode deixá-lo incomunicável mas não pode arrasar o exército ela pode ser usada para dividir um exército inimigo de forma que a força dele se enfraqueça e a tua se fortaleça ganhar combatendo ou levar a cabo um assédio vitorioso sem recompensar aqueles que tem mérito traz má sorte por isso se diz que um governo esclarecido leva em conta que um bom comando militar recompensa o mérito não mobilize tuas tropas quando não houver vantagens a obter nem atue quando não há nada a ganhar nem lute quando não houver perigo as armas são instrumentos de mau agouro e a guerra é um assunto perigoso é indispensável impedir uma derrota desastrosa e portanto não vale a pena mobilizar um exército por razões insignificantes as armas devem ser usadas apenas quando não há outro remédio um governo não deve mobilizar um exército por ira e os chefes militares não devem provocar a guerra pela cólera atue quando for benéfico caso contrário desista a ira pode ser convertida em alegria e a cólera pode ser convertida em prazer mas um povo destruído não pode ser ressuscitado e a morte não pode se converter em vida um governo esclarecido presta atenção a tudo isso e um bom comando militar leva isso em conta esta é a maneira de manter a nação a salvo e de conservar seu exército intacto capítulo 13 sobre a espionagem Sun Tzu diz uma operação militar significa um grande esforço para o povo e a guerra pode durar muitos anos até a obtenção da vitória que dura apenas um dia assim se você falhar em conhecer a situação dos adversários por economizar nos gastos em investigação sobre a oposição dele estará sendo desumano e isso não é típico de um bom chefe militar de um conselheiro do governo nem de um governante vitorioso portanto é a informação essencial que possibilita a um governo inteligente e a um comando militar sábio vencer os demais e conseguir triunfos extraordinários a informação prévia não pode ser obtida de fantasmas nem de espíritos nem se pode ter por analogia existem cinco classes de espiões o nativo o interno o agente duplo o liquidável e o flutuante quando todos eles estão ativos e ninguém conhece suas rotas a isto se chama gênio organizador e se aplica ao governante os espiões são nativos encontrados entre os habitantes de uma localidade os espiões internos são encontrados entre os funcionários inimigos os agentes duplos são encontrados entre os espiões inimigos os espiões liquidáveis transmitem falsos dados aos espiões inimigos os espiões flutuantes voltam para trazer seus relatórios entre os funcionários do regime inimigo se encontram aqueles com os quais se pode estabelecer contato há também os que podem ser subornados para averiguar a situação de seu país e descobrir qualquer plano que esteja sendo tramado contra você por consequência ninguém nas forças armadas é tratado com tanta familiaridade como os espiões nem a ninguém são otorgadas recompensas tão grandes quanto a eles nem há assunto mais secreto do que a espionagem se não tratamos bem os espiões eles podem se converter em renegados e trabalhar para o inimigo os espiões não podem ser usados sem sagacidade e conhecimento ninguém pode se servir dos serviços de espiões sem humanidade e justiça não se pode obter a verdade dos espiões sem sutileza certamente é um assunto delicado os espiões são úteis em todas as partes cada assunto requer um conhecimento prévio se algum assunto de espionagem é divulgado antes do informe do espião este e quem vazou a informação devem ser eliminados sempre que quiser atacar um exército assediar uma cidade ou atacar uma pessoa é necessário conhecer previamente a identidade dos generais que a defendem assim como a dos seus aliados seus visitantes suas sentinelas e seus criados portanto faz com que teus espiões averiguem tudo sobre eles sempre que for atacar e combater você deve conhecer primeiros talentos dos servidores do inimigo para poder enfrentá-los conforme suas capacidades procure agentes inimigos que estejam te espionando os suborne e os induza a que passem para o seu lado e assim poderá usá-los como agentes duplos com a informação obtida desta maneira espiões nativos e internos poderão ser encontrados com esta informação você poderá criar falsas comunicações usando os espiões liquidáveis e assim fazer com que os espiões flutuantes possam atuar conforme os planos previstos é essencial para um governante conhecer os cinco tipos de espionagens e este conhecimento depende dos agentes duplos que devem ser tratados como o que são agentes duplos apenas um governante brilhante ou um general sábio pode usar os mais inteligentes para a espionagem e assim se assegurar da vitória a espionagem é essencial para as operações militares e os exércitos dependem dela para levar a cabo suas ações não é vantajoso para o exército atuar sem conhecer a situação do inimigo para o exército para o exército